Música Te roubo a vontade O Deus impotente sem cargo Ae, esperança e redenção Dos céus venho a graça em mim Deus nosso Pai Teu fogo ao infernal Santo E único Justo Perfeito Eterno Rentei graças no Senhor Nasceu o princípio da paz Deus Emmanuel São Santo Santo E único Justo Justo Perfeito Eterno Eterno Salve Salve O mundo Que desceu Simples Salve Amém 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 Obrigado.